Amigos, assim que chegar o dia da criança, Ana Carolina Jatobá, mulher que foi sentenciada pela morte da enteada Isabela Nardone, vai conquistar o direito da sua primeira saídinha. Isso no dia da criança, olha só. E logo depois, no dia dos pais, quem vai ganhar também a possibilidade de sair do presídio é Suzane von Richthofer, que responde pela ajuda na morte dos pais. Complicado a gente engolir isso, né? E muita gente se revolta com a juíza Sueli Zeraik, que também teve, por força da lei, de soltar com tornozeleiras o taradão Abdel-Massi, que teria violentado mulheres, inclusive com o uso de anestesia. Muito duro, né? A gente ter que engolir isso. Mas é a lei e a juíza está agindo dentro do que está dito aí na formulação. Mas é complicado. Eu reconheço que é complicado. Está na situação daqueles que sofreram violação direta ou indiretamente, os parentes, próximos, né? Até amigos e até a própria sociedade aceitar esse tipo de situação que o legislador criou com a intenção de permitir àqueles que estão em cumprimento de pena, que têm um bom comportamento, têm um grau de arrependimento pelo que fizeram, possam ir se adaptando para o momento de voltar ao convívio social. Mas que realmente é uma ironia do destino? Lá isso é.